Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Riax Esquisitão Mário aqui rapaziada Tô trazendo pra vocês mais um momento de felicidade do canal do SMzinho que é esse aqui ó Dark Souls 3 NG mais 7, momento de felicidade Parte 2 rapaziada, já trouxe a parte 1 faz tempo que eu já trouxe a parte 1 e tava devendo a parte 2 pra vocês e vou trazer aqui Tranquilo? Lembrando pra vocês já deixar aquele like maroto que o vídeo original vai tá aqui na descrição Então é isso rapaziada, sem mais enrolação, bora pro Riax Amém! Puta! Seguimos pra vocês, é o SMZ Amegas Manda agora a galera do Dark Souls 3, estou com o meu filho, o apoiador, Edney, pode falar amor? Opa, e aí amigas? E aí? E aí, vamos fechar? Isso aí, maravilhoso hein filho? E aí, vamos fechar? Tenta matar a galinha, depois que matar a galinha o resto é belezal velho Edney, só no... Olha o cacete! Eu ia falar, não inventa de morrer não Mas obrigado aí pela minha, pela ajuda de deixar o boy mais difícil, filho de puta Claro, aquecimento amigo Aquecimento um caralho Rei da tempestade Mas ele tá matando pô Capitão número 1, liga Puta! Porra, tu meia o cu também, do mesmo jeito véi, isso é uma peste mesmo Rapazi, se matar esse bicho aí, eu vou ficar puto com você Quem deve ficar puto com você, sou eu né, porque você chega aí, me ajuda aí, vou lhe ajudar, mano, esse cara Chega e morre, na maneira mais imbecil do universo E aí, pata bicuda roubado Caraca, assim rapaziada, eu nunca joguei né, como já expliquei pra vocês Não, apoiar a bicuda é um sinal de que o filho de rapariga não obedece É, já morreu, porque o homem voltou, ou ele pode trazer o cara assim mesmo, sem morrer Eu não sei, eu não sei Eita, eu acabei de arrudeir do universo véi Aqui, aqui O HP dele parece que não desce não, a gente tá batendo, ele tá sossegado O que é isso, o que é isso? O que é isso ou o que? Ou o que é isso aí, metade do HP indo embora, que nem criança Cacete Tomei no cu, véi, essa me ajuda Ai, tá foda, né Caralho, ele bate muito, véi Fodeu, pô Isso aqui é um sexo, véi, é um sexo homossexual Que isso? Porque é um foda e o outro é fudido, porra Imagina quem é que tá sendo fudido aqui nessa merda Quem é que tá sendo fudido nessa merda aqui É só aqui, hit por hit, véi Tomei no cu, véi Foda, o cara bota perto do botão e não vai Ele para, ele simplesmente fica aqui O cara perto do botão A culpa é do controle Ele fica que nem um autista, caralho Ele para no mundo, ele quer entender a essência do universo Caralho, se fosse na época lá, igual o Leolins lá Que teve a esposa que falou isso aí Foram canceláveis O SMzinho é incancelável, rapaziada O que é o que é pra fazer é pular, véi Jogar a cabeça no chão Da porra Ele vai pegar em mim, véi Você é um cuzão, véi Filha da puta, por que é um raio? Por que é um raio? Desviei, desviei, desviei Outra vez, ah, tá Tá matando, véi Será que ele consegue? Acho que ele consegue agora, né Caralho, vem a cobrinha agora, véi A cobrinha, caralho Desviei da cobrinha, porra Desviei da cobrinha, porra Boa Caiu, caiu Filha da puta, caiu Arrubado, caralho Boa, boa, boa Ae, porra Porra, aqui é diferenciado, porra Eu sou do Nordeste, caralho Ae, amigo Agora vamos clorear esse tempo aqui Que tá meio Vamos o que? Ruin, né Armadura do Matador de Dragões Fodeu, véi Obrigado, obrigado, Zenei O maluco só morre, mano É, o cara tá morrendo Porra, nada, filho Porra, eu só tô com quatro potes de HP Se quer que eu fique viva aonde, véi Com quatro potes de HP É o bicho batendo de um lado É o cara cagando do outro Só tenho duas agora, fodeu Acabou, acabou Caralho, o cara deu um Hadouken ali, meu irmão Caralho Ataca o bicho Ataca o bicho Vai Ele acerta o escudo O escudinho O cara que dá vontade de entregar o controle Porque é uma loucura, véi De vida Ataca o bicho É foda, meu irmão Ele demora Ele fica, ele deixa ficar nervoso, porra É foda, é foda aqui Acabou o HP De novo, de novo O HP é um caralho Maravilhoso, é bom Matou, ainda bem Acabou com o sofrimento desse rapariga É o Tanaja nesse corno Então, tá vendo, cara? Eu morri, viado Eu não matei não Eu morri Ah, porra Não é possível Faz ele cair Faz ele cair Eita porra Como é que tu apanhou aí, véi? Apanhando Sai daí Isso aí, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, quer me pegar, ele quer me pegar, caralho Sai fora dele Ele tá embalado, ele tá embalado no hit e kill, véi Eu tô atendendo você Matei Matei, que matou fui eu, amigo Ah, viado Eu dei o last hit, eu creepei o Bob e a Mega Bota a sign, a sign lá na bonfire mesmo Já tá aqui Tô perdido aqui mesmo, véi É isso mesmo, não lembro não dessa porra, não Foda-se Vai ser uma roxada nervosa É, tem que correr mesmo Eu não quero matar bicho, não Faço o mínimo que a caixa de matar bicho Eu quero chegar no boy Deixar o boy liberado, tá ligado? Caralho, viado Que porra foi essa? Tá sendo sumonado aí? Tô Não, não dá não Vai lá, vai lá Bota a cabeça de gelo aí, pô Isso não, porra É, você é o pomba louca, né? Você é o cara que dá o cu e sorri, né? Não, nada disso Agora não é filha Eu, 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 não Você é meu guia, pô, meu guia Olha o pau quebrado Eita, porra Eita, eita, caralho Me ajuda, amigo Me fudi Ele vai todo estilosão Rapaz, tem como matar esses móveis aqui não Não, tá chovendo satanagem aqui, pô Tá chovendo imbecil Vai embora, vai embora, vai embora Que os caras quer me pegar, pô Os caras quer me pegar aqui O death metal do amor Então vamos matar o Gandir, né? Depois eu volto pros gêmeos Depois eu venho aqui pros gêmeos do amor Primeiro que a gente tem que foder o Gandir Porque aquele bicho é filho da puta, velho Eu não gosto daquele cara, não Rapaz, o Jorn tá falando Negócio de menstruação atrasada Meu primeiro namorico A menstruação da minha Da minha namoradinha na época Atrasou, velho Na época do terceiro ano Do ensino médio Cheguei na escola Com aquela vontade de chorar De caralho, velho Eu vou ser pai, meu irmão Eu fiquei tão nervoso nesse mundo Que pra mim Era melhor eu ter levado uma surra, velho Tá ligado? Aí depois eu falei Caralho, velho Por que, velho Aconteceu comigo É uma merda Aí depois Ficou tudo certo Não veio o buguelo A vida seguiu E o pai tá aqui Firme e forte Fica só longe Espera ele dar o O jump em ataque Ai Eita Deu um burro na cara Não pode, hein Beleza, filho Essa aqui é a bicudinha do amor Eita, caralho Encosta, cara, meu irmão Deu logo uma ombrada Pra ficar ligeiro Opa Sai daí que é bicuda Aí é bicuda, hein Rapaz, olha a distância Mano, olha, mano O bagulho É muita pelou, velho É a distância, velho Pegou, pegou Parece um imbecil Fica tomando Tem um HP Isso que me deixa puto, velho E o que me deixa com raiva É um HP Eu não consigo beber essa merda O cara começa a beber Ele vem correndo E o cara faz isso imbecil Aqui, ó Puta puta do caralho Era pra ele ter Pelo menos, ó Aquela comobeca, né Que o cara bota a mochila Nas costas E tem um canudo aqui E já era, meu irmão Quando der problema O cara só O cara dá só um chupinho E tá tranquilo Vai dar essa puta Sabicuda de cona, hein Hum Roda, velho É imoral, velho É imoral Olha o bicuda na cabeça aqui, velho Mamente, meu irmão Na gaia É pra roubar a boca do balão O elmo de um cavaleiro do cremeiro O escroto do caralho Tem hora que ele dói É só ele que joga O jogo é dele Agora ele virou O mestre supremo Tem que venerar um cara desse agora Fazer a statua pra ele Filho de puta Ah, pô, é isso, pô, encosto não, velho Essa porra não tá no parâmetro não Encosto não, caralho Sai daí, viado Porra Tá na catacuma do caralho Caralho Caralho, tem que ter alguma brecha, mano Tipo, dar um golpe Afastou Toma um Kisuko Pegou Não tem como desviar não Que ele aprecia essa porra Deixa os flash Olha o carro do buraco Eu vou cair nessa porra desse buraco aqui Cai de novo ou não Acabou, porra Acabou, caralho Eu não acabei como é que tava, hein Eu vou cair de quem aqui Olha isso, velho Boa Boa Isso, dessa bicuda de corno aí Me derrubaram aqui Toma Vai, bate Isso, vai ter que ser assim Caraca, só tinha 178, mano Rapaz, velho Eu não acredito não, porra Tem certas coisas na vida que você Não acredita não É que nem um curupilho Já se perdeu E se copina esse cara aí Filho da puta You'll die Fudeu, tem padrão Manhão, eu morrer, velho Calma, Vitor Calma que você vai passar Ai De novo, é mesmo a merda, rapaz Acabou Acabou Eu não tenho esperança, manhã Acabou 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 No segundo hito que eu tomei Vai tomar no cu Acabou Porra Nos irmãos do doente mental, né Pra não ter problema Que aqui Esse cara aqui Tá foda, velho Vendo aqui depois Outro dia Ano que vem Foda-se Eu quero Matar a voz, velho Arregou Chegamos na desgraça de vida Lorian Príncipe mais velho Eita, porra Esse é mais fácil, é? Relaxa aí, filho Relaxa aí Não dá pra relaxar assim, não, hein O cara se teletransporta Se você acha que ele é mais fácil Maravilha, pô O cara dá nem tempo de chegar aqui Rapaziada Eu não vou falar isso não Eu ia falar se vocês gostariam de ver uma gameplayinha no Dark Souls Meu Deus Eu não vou falar isso não Amigo do dia, filho do puta Filho do puta Só que assim, obviamente Eu ia jogar no normal, né Rapaziada Não sou nenhum especialista Não sou nenhum cara Especialista igual o Victor, né Ele é especialista Rapaz, filho da puta Meu irmão, ele me enganou Eu não tenho a paciência que ele tem não, velho Meu Deus do céu, mano Ele ia ficar muito puto, velho Porra, quando tá pegando Não tá legal, não é legal Quando começa a bater o Hit É uma merda O fã é que esse bicho é tranquilo O fã é o Loki O cara tá aqui e depois vai pro outro lado É um aleijado, filha de uma puta, meu irmão Oh, meu Deus Ah, HP do viado Era só matar ele Que eu matava esse filho de puta Outro lá Olha, mano Não dá Porque o meu personagem, ele não acompanha o movimento O deficiente é o seu inimigo Não é você, não Você tem que perceber isso, velho Você tem que entender Que quando eu mando, você obedece Mandou, obedeceu É fácil É do caralho quando o cara obedece, velho Obedeceu, todo mundo fica bem Se tivesse gente que obedecesse a lei e a regra Ninguém tava preso nesse mundo Filha da puta Que susto da puta Olha, mano Tá vendo aí, velho? Tá vendo aí, velho? Tá vendo aí, velho? O cara aperta, velho O cara aperta, mas não vai, velho O cara aperta, mas não vai Eu não quero quebrar você, não O cara tá discutindo com o Loki Filha, eu não quero quebrar Eu tô fazendo de tudo pra não quebrar você É isso mesmo, velho É isso mesmo Rapaz, velho Não dá, não dá pra entender, não, velho Não dá pra entender Eu tento entender, mas ainda não Tem que fazer uma faculdade, né? Pode mandar Pode mandar 15 aí, velho Isso aí, o problema é esse, pô Sumiu O problema é esse, velho O cara desvia O desvio não acontece Na verdade, acontece e você apanha Eu vou encerrar por aqui Antes que eu faça alguma merda Antes que eu cadê alguma coisa E é isso aí Aquele velho verde, aquele velho abraço Zé viu os com potência Eu fui Porra Fica tranquilo, fica tranquilo Que daqui a pouco há espaço pro HP Porra, velho Demora pra alocar o bagulho Filho da puta O cara aperta o botão Já é tarde Caralho, rapaziada Ele tá quase matando, velho Calma Boa Não estresse, amigo Agora tem um outro Isso aí, tranquilidade Tá pegando, vai Tá pegando, caralho Tá pegando, porra Mas você pode restar aqui também Vai tomar no cu Dá raiva essa merda Porque ela desvia e pega no bagulho Não tem tempo certo Mas não tem essa porra desse jogo não Sabe o que os caras fizeram com essa merda Colocaram no cu E tragaram o jogo de volta Que isso? Na mão Na mão, é pra botar no bolso Raca fora Bota no cu Fala qualquer merda Merda Bebeu essa porra Raca fora Vai ficar com o negócio na mão A gente paguei Eu ainda peguei o time errado, velho Essa porra Marks are brave Mas você pode restar aqui também Quem é esse cara? Just tell me Just tell me, baby É, ele consegue passar o primeiro É, isso aí Joga esse negócio aqui Madre seu Marks are brave Eu tô todo monstro Que é esse cara Eu sabia que eu ia apoiar Por isso que eu botei o escudo no cu Na frente O cara coloca o escudo na frente Porque ela sabe que a merda vem, velho A merda vem Esse cara, ele não tá mais desviado Ele não tá mais Ele tá fazendo um negócio diferente agora Porque tem a porra de um pilipim-pim Enrolando aí no cenário Que eu não sei Não vi nesse estado ainda Dessa porra De ter dois deficientes lutando contra mim Eu ainda tô perdendo É a porra da cota que eu tô perdendo Por causa da porra da cota Fudeu, é, fudeu Acabou É só desviar, Filiz Olha que maravilha Eu sabia, velho Acabou com o funcionário Eu sabia, velho Eu tô sofrendo Porque eu sou um imbecil, velho Poderia ter jogado outra coisa Não poderia ter jogado outra coisa Poderia tá bem Poderia tá do caralho Poderia tá deitado Tá cagando Tá tomando banho Fazendo qualquer merda Caralho, homem tá até orando ali Pegando as vezes ali Um negócio diferente ali Porra, rapaziada Quando o cara faz o negócio A gente tem que respeitar, né Porque Acho que agora ele passa, hein O que é isso? Boa Dear brother Vai, não para, não Senta, chibata Senta, chibata Senta, chibata Chibata, chibata Chibata Olá, Akbar Que porra é essa? Acabou, 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 acabou Acabou Porra Filha da puta Você Vai tomar do seu cu Também De novo De novo Vou ficar batendo em você Até você desaparecer Da minha vista, velho Seu merda Ixi, algo gundil de novo Se bem que ele orou, né Não, amigo, não, amigo Eu tô desviando Eu tô botando pra desviar Mano, deve ser muito foda, mano Jogar esse jogo numa estreta, mano Ai Pai, véi É imoral, é imoral Eu tô desviando, véi Eu tô desviando Essa merda É isso que eu tô fazendo? Nada Porque não dá, véi O jogo não dá condições de você passar O jogo não faz porra nenhuma por você Oxi Oxi Rapaz, não adianta Usar HP É um cara na loucura É um cara na doideira Vai desviando e vai acertando golpe nele, velho Simples Não consigo bater, véi Eu não consigo mais bater no cara Ah, foi mal É síndrome do HP baixo É síndrome do HP baixo É um caralho É uma merda O HP conteúdo do cara Dona Pau tá com seis dentes os flashs, véi Seis Truco Seis Meio pau Nove Seis Doce Seis Truco ladrão Eu duvido Truco panela Truco flash Eu não cu Eu cu Eu dou Me liga Seu merda Quando Amanhã Dez e meia Eu vou ao banheiro Segunda esquerda Zé de pizza Calabresa Canastra Dez 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 Ai do nada da doideira Eu não consigo bater no cara Eu apanho tudo Hito que eu desvio Da peste Da o sataná E da o cu Da porra serena Olha mano Você é louco Porra mano Eu to puto velho Eu to puto pra caralho É uma terapia velho É uma terapia Vamos ser sincero aqui Isso é uma terapia Ele só bebe em um velho Ele só bebe em um caralho Ah velho Entrega essa porra Vai tomar no cu Meu irmão Eita porra Me encosto Não Eu não sei se é Dezado da desgraça Dos outros Mas porra Amigo Maravilha HP Pancada Errou Isso Boa Boa Caralho O cara tem um arrudeio Do amor Meu irmão Não pode Rapaz se levanta Arrombado Se levanta Rapaz Por que não se levanta Ele fica aqui Parecendo imbecil Filho de uma puta Pra levantar Arrombado Tomar no cu O cara fica apertando o botão Que nem imbecil E o cara lá aqui Ainda assim Se recuperando Parece que O cachaça ficou doido No meio do caminho Toma cachaça Pai amigo Vai amigo É pra desviar Ele fica duas horas Ele fica duas horas Dando pro cara Porra Não dá não Filho de uma puta É o mesmo drama De sempre É a mesma merda O cara chega lá Ele toma o HP Demora duas horas Pra descer Esse negócio Não sei que peixe Que ele tá tomando Pinga Mas ele tá tomando Café quente Tá ligado Que ele tem que ficar Soprando Pra beber Pegou a pedra Que nada a ver É engraçado Chega a ser Chega a ser divertido Porque é uma merda Tá ligado É uma merda É uma merda Esse cara Esse cara é uma merda É um filho de uma puta Não vou nem usar o HP Não vou nem usar Vou nem dar pancada Que isso Eu já ia ficar sem extramina Tá ligado Boa velho Filho da puta Rapaz Boa mano Tem que me respeitar Ele tem que respeitar Quem é o dono do videogame Fala pra mim Quem é o dono do videogame É eu Eu sou o dono do videogame Eu que tenho que ganhar Eu sou o cara Que nasceu Pra dominar o jogo Porque eu comprei Essa merda A galera ficou falando Ah você esqueceu de um boss Não sei o que Não amigo Esqueci não O pai tá aqui ainda Fica tranquilo Que pai tá indo pra lá agora Qual que é o boss Vaza na Vaza na sinceridade amigo Vaza na doideira aqui ó Já passa vazado Com força Fudeu Caí amigo Amigo Não pode amigo Olha ele assina De cair nos negócios Não tinha Aqui ó O cara tá descansando Quem já acordou o cara Daqui a pouco Vai rolar uma flechada Muito doida E a flechada dos caras Não são flechadas Flechadas convencionais Tá ligado É tipo Flechada que você vai Leva um tiro E rola uma doideira De um furacão Maluco aí Da vida Opa Caí Comendo Oh meu Deus Tá mas pô Uma quedinha dessa aí Essa foi sem querer Mas foi um sem querer Massa da porra Tá ligado Tipo Não era Eu falei que eu sou desastrado Vei Tipo Uma pontinha só Eu fiz merda É uma bosta Eu odeio caminho assim A primeira vez que eu vim pra cá Eu também achei uma merda Eu também passei A mesma raiva daqui Fiquei pulando sozinho Tá ligado E aí pra um lado Caia Pra chegar no bar Foi um drama De vida Toca batalha Tá porra É foda É foda O negócio Do dar um trovão Trovão não Furacão na flecha Que desgraça Do caralho Depois que ele bater Ali a gente tem que esperar A flecha virar O tornado Da paixão Porque se Não Não Fudeu Fudeu pros otários Caralho Tem até O cara do circo ali É sacanade Caralho Isso é sacanade É tipo É quando o jogo Lhe dá uma brecha Do caralho Você toma no cu Vamos ver aqui Boa Caralho Filha da puta Ele vai pra boda Eu tô tomo vivo Caralho Calma filho Calma filho Só vaza aí Usa mais outra Usa logo dois Amigo Vai-te embora Vai-te pra casa Do caralho Tamo vivo Tamo bem Sem querer Mano Então é só Cair rolar Que pelo menos É o amor Maravilhou Chegamos Eita caralho Caralho O HP O caba tá moedendo E não é pouco não É muito Grande lobo Guardião de túmulo Guardião do túmulo Caralho Os nomes eu acho Muito louco Mano É pesado É pesado É porque o lobo É grande O fato é que ele Filho da puta já chegou Meu irmão Eita porra Bomba da peste Rapaz Eu tô querendo Fuder logo Esse campeão Porque ele Ele toma bleeding Tá ligado E depois quando o caba Toma bleeding A vida fica mais fácil A vida fica uma delícia O que é bleed Rapaziada Olha pra isso Vai se fuder Meu irmão Acabando ver Mais ninguém Nessa bução Caralho 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 O cara ratou o dano velho Caralho Que mordida Do caceta Capeta do céu Amigo Vai embora Caralho 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 O maluco Tirou Tava bem pra caceta E vacilei O cara do pau Deixou a impressão A cara do rapaz Ali como é que tá Fica botando Meio bolado Boa Matou Rapaz Só falta uma Pancadita Ai Caralho 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 Isso é imará Quando vê Se não teve nem HP Ali mais Ele ficou vivo Só de safadeza Se perdeu Eita O cara tá O cara tá doido Esse cara tá doido Porra Falapada Eu vou passar a linha Eu vou passar a linha Eu vou passar a linha Eu quero que você venha pra cá Oi Que isso Do nada Ele bate Caralho Ele bate pra caralho Ele ainda tá apanhando Ele consegue No meio da pancada Ele tá Desequilibrado Ele pega o impulso E bate em mim Isso é uma mentira Do caralho Eita porra Ele me enganou Caralho Eu pensei que ele ia fazer Eu não estou conseguindo passar daqui Eu não estou conseguindo passar daqui Eu não estou conseguindo passar daqui Se bem que ele tava quase matando Se bem que ele tava quase matando Só que aqui É Ó Que isso? Pulou Desviou Não pega Desviou Não pega Foi mal Mas faz questão de pegar Deixa eu avisar daqui Que eu estou gravando Rapidão Não Olha o lugar Olha o lugar Olha o lugar Não vai porque tem um cara que tira metade do meu HP E uma pau de uma pancada O cara morre, é fácil Chegou, pô, bateu, fudeu E é isso aí, o jogo é isso aí A vida é assim, a vida é uma merda Você acha que tá bem E de hora pra outra você não tá bem Você é tomando um cu que aparece uma conta a mais Uma multa de trânsito E esse cara é a multa de trânsito Beleza, então o foco é pegar o baixinho, né? O baixinho também dá O baixinho dá as pancadas, rapaziada Tá assando o joelho do vidro As canelas dele Porra, eu sou do caralho, meu irmão Eu sei o que eu falei Essa porra eu sou foda Eu mato só Eu sou do caralho Eu, eu sou foda E é isso aí Aqui, ó É nóis, vamos pro pipoco do trovão Demônio pra descer Demônio tapou É pra arrombar a boca Cadê o balão, né? É logo o dois, velho Caralho, pô Tem condicionião, tem condicionião Aqui é entregar É entregar mesmo Porque o caba tá doido Meu irmão, tô batendo O HP não tá descendo não, pô O caba dá um tapa O HP vai embora que nem menino Bote pra foder Ô, amigo Eu pensei que ele não ia chegar a tempo Os caras fizeram o complô Menino Era eu, amigo Tem que focar no rapaz aí Que tá aceso No menino Red Bull Comendo um, meu irmão Essa porra, esse negócio rosa aí Roxo É uma desgraça de vida Até tem a porra de uma pilacha ali Porque eu tô desviando Eu tava voo o caralho aqui, ó Rodando que nem um imbecil Aí tem a porra de um monumento aí Pra me foder Caralho, rapaz Doideira da porra que tava rolando aqui, meu irmão Rapaz O meu vizinho roubou Uma seme... O meu vizinho roubou Pelo menos isso que tá bom aqui O som Fora isso, só merda Sai, tem... Porra Enrovou a porra Entrega, entrega, entrega Pega o táxi que entrega É isso aí Foda-se Deixa acontecer a vida Boa, rapaziada Realmente, o baguio é treta, mano Vou até sair daqui Eu queria, né? Se desce Ó, porra aí O baguio não para de bater não Você é louco Não tem como não, pô Olha lá Ele vai tomar... Ele... É, o cara vai andando Eu sou foda Tem dois demônios Ele olha pra cima, velho Ele olha Caralho Eu não sei Eu não sei o que é que se passa Na cabeça dele Não, é pra... Essa parte eu entendo ele Pô, você tá numa treta Pô, tem dois demônios Atrás de você Você vai... Foda a humanidade Ficar encarando Pra quebrar Só queria entender Mais nada Era uma coisa minha mesmo É uma reflexão, velho Já matou um? Fudeu Fudeu Agora eu vou jogar aqui no Japão O Borogna é do seu zanete Caralho, caralho Rapaz, ele ainda dá bicuda, velho Tu vai dar bicuda num monstro pra onde, caralho Caralho Pra morrer, pra morrer O cara dá uma bicuda O cara me dá uma bicuda Na porra de um demônio Olha o tamanho de demônio, velho Onde porra que tu vai matar esse cara com uma bicuda Me fala Que eu não mandei fazer essa merda Filho da puta Não Não, amigo Vai, amigo Só falta esse É o teu, caralho É o teu Eu sou foda Eu sou foda Eu sou do caralho Essa aí é loucura Aqui é doideira, meu irmão Porra, Reinaldete, caralho Tu não tá ligado Que o suvaco aqui não suou, tua Não, o suvaco aqui suou Pra moralizar essa merda Essa jogatina É porque o pai É diferente Porra, eu tava nervoso, caralho O meu dedo tá tremendo, meu irmão Tá tremendo essa porra Porra, agora só falta quem? Só o Midi e o Gael Só O Midi Só bicho, parece que Ele Tá se recusando um pouquinho a morrer, hein, velho Porra Caralho 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 Quem é esse cara, meu irmão? Vai embora, amigo Não quer Não briga com ninguém, não Aqui eu não sei Eu não sei como é que foi isso, não, velho Rapaz, o foda vai ser pra matar o Midi O Midi, como eu já falei nos vídeos anteriores Ele não é um cara difícil, velho Ele é um cara Que, tipo, ele é trabalhoso Porque tem muito Muito HP, pô Ou seja, você não pode errar Em compensação ele tem muito dano Eita porra Eita caralho O cabal tá doido aqui, velho E o Obos Fight Você não pode errar Já o Gael Ele é um pouco diferente Pelo fato dele ser Ele ser o quê? Filho da puta também, né? Ele tem um HP muito alto Mas ele tem um moveset bem, bem escroto, velho Ele é difícil pra caralho você matar, tá ligado? Que isso? Pô, peraí, rapaz Tolice, o decreto do rei não é uma questão trivial Vamos lá Olha o tamanho do bicho Ah, que susto, velho Eu pensei que era um bicho daquele tamanho, né? Lança da igreja Eita do céu Adão dando que eu tô apanhando aqui É muita gente, pô É muita loucura de vida E o cara fica aguardando o negócio aí de longe ainda É um shuriken Sai daí, meu Porra, vai tomar no cu Pega a boca, pega a boca Pega a boca, vai acabar Ai, ai, ai Ah, porra Tá tranquilo, tá tranquilo O importante é usar o HP Conseguiu usar o HP, eu tô sereno Caraca, o moleque tá podendo uma besta, velho Tem igual uma trupe de corno aqui Me batendo Sai daí, fiado Para de jogar essa porra em mim Joga o porra aqui Fudeu, pô Esse também até fica bom Um beijo Um abraço Mano, mata esse... Ah, esse bicho é fácil de morrer, ó Ah, esse bicho até que não foi tão treta Cadê o Gael? O Gael tava aqui antigamente Aí chegou É nóis, Gael Eu acho que eu lembro como é que mata esse cara aqui, velho Capeta, velho O HP dele não desce não, porra O HP dele não desce não, velho Ai Meu amigo Peraí, porra, peraí Uma pancada dele é metade do HP Pra lá, caralho Eita, porra Rapaz, é duas pancadas e é uma morte, velho Caralho Meu amigo Olha, mano Amigo, sai daí, amigo Sai daí Tem como não, rapaz Realmente É pra morrer mesmo É pra morrer Senta Beste Que? Caraca, me meteu tipo um chão É o chão, cara Ah, segunda forma, agora deu merda, agora é a pior forma que existe, essa aí é uma das piores né, eu prefiro essa do que a outra Pumbado da peste, o maluco solta ela, é porra, é isso porra, pronto, aqui o negocio aqui é sapiência e amor, tá ligado, porque esse bicho é maluco, fudeu, eles vêm na hora errada, tomei no cu, o HB quando desce porra, é frenético mesmo Não tem meio termo, o meio termo dele é pra roubar a boca do balão Eita porra, só dá uma, só não queima, foi muito fominha, fiz merda, é meu, eu assumo Três pá de HP, vou pra onde, três pá de HP, fala pra mim Olha pra isso Eu ia cair nesse truque de cachorra Foda velho, eu fico muito, fico muito aperreado de querer bater, eu fico nervoso Então só falta dois messes pra ele salvar? Minha vida é merda, é desgraça, eu fico aperreado, é um caralho, ah, não dá Ele é pra isso, mano Ah, papo da peste, peraí amigo Puta que pariu velho Eu não lembro nem mais qual lugar que eu tenho que desviar Porque demora tanto pra chegar aí que o cara esquece Agonia do caralho Puta que pariu velho Pegou a capa, é fim de carreira, pegou a capa, é um caralho, porra Pegou a capa, eu fudei o jogo todinho E o bicho não pode bater não O cara chega aí e morre, é uma merda mesmo, né velho Caralho, o fora aqui não dá pra ver a espada dele, ela tá enterrada aqui, esse caralho Ela fica dentro do chão, aí o cara não sabe o que é que tá acontecendo É metade do braço e a espada Aí pro cara interpretar o movimento dele Tem que sair no tato, tem que sair no tato O cara fingir a hora Que boa hora é essa, será? Ah, não Manic boom Meu Deus, é foda Eu usei a HP pra nada, caralho Me atirou bastante já Suriu a... Essa porra, moço, velho Pra isso? Minha do céu, vai devagar, amigo Essa senhora não deu, velho Ó pra isso, velho Caralho, esse aí foi foda, ninguém imaginaria que ia rolar satanagem Que bom, rio Peste, meu irmão Tem como não Não tem como... Cabo, tu sabe nem o que é que tá acontecendo É a capa rodando e o HP quer ir, pô O cara acha que tá bem, mas é uma loucura de vida Aparece o Dyde na frente da tela, é um caralho Panic boom Porra, capeta do céu, rapaz Eu tô passando Eu achei que ele já tinha morrido já antes Até ele pensou Quase pra ter HP, vamos pra onde, caralho Mano, você tem que aprender a desviar É foda Vamos deixar por aqui Por que tá foda Porra Porra Paca peste, peraí, peraí, amigo Essa também não, que a banda toca não, nervoso Bora, filho, bora, filho É pra desviar, meu amor Você não sabe o que é pra desviar É demora Isso que me irrita, o cara faz um negócio, o cara pula Ele dura duas horas no ar E o cara ainda fica assim, ó Olhando pro negócio, olhando pra ele Mano, ó, a capa não Caralho, agora que eu fui me entender A capa também é dar um golpe, fudidão, ó Tá bobônica da peste As crianças, Jesus Porra, ele já pegou duas flechas, velho Ele já pegou duas flechas minhas Que mentira do caralho Caramba, rapaziada É realmente, bogega Complicado aqui o negócio Você é um ladrão, velho Puta que pariu Fudeu Porra Eu sou imbecil, velho Eu sou merda Sim Caralho, olha pra isso aí Olha que ia ser a madeira da felicidade Eu faço uma merda dessa A capa, a capa pega em mim A capa Eu morro com uma foda Caralho, rapaziada Que foda, mano Uma capa, caralho Era melhor botar o nome dele De mulher e da capa preta Porque só assim a gente tem uma noção De a capa pra foder o cara Mas tem a capa vermelha Você vai morrer Eu achei que dava dois hits Mas não dá dois hits, velho É um só, amigo É um hit só É pá, rolou Pá e rolou É só isso, velho É foda É que nem quando o cara tá transando, velho Quando tá muito gostoso O cara devia dar uma maneirada O cara quer Arrochar, o cara goza Não é pra gozar agora, amigo É pra depois Rapaz, o cara aperta o botão Mas por que que tá acontecendo, velho Por que não tá me respondendo É pra controle, amor Não é foda, não, velho Mas por que o cara ficou parado, caralho O controle parou de funcionar De uma hora pra outra É pra jogar videogame o negócio Não é pra jogar videogame Não é pra jogar videogame, velho É mesmo Deixa lá, velho Depois de ser do controle aí Não foda não, não foda não, velho Porra É isso aí, filho Não dá Não dá, não é Eu tento ser ousado Era essa a ousadia Que eu queria fazer, tá ligado Pra dar o backstep Caiu fedendo, mané Pra ver se eu conseguia burlar Se tem mais de um burla, né Porque a espada dele é grande Feito um poste Mas aqui foi só experimento Mas é bem que foi no começo Ah, o cara é fácil Ele só tem um HP grande Mas tá tranquilo Vamos embora que dá tempo Agora é hora da virada, hein, amigo Porra, tem até travão aqui, amigo Eu vou pra onde, amigo? Pegou? Eu não sei se Estranho aí Mas dá pra foder Rapaz, velho Ah, ele tem que ir sempre pra direita, porra Sempre pra direita Onde ele abre a mão É, o cara tem que ir pra lá, velho Pra isso, rapaz, pra isso Ladrão do caralho Mentiroso Filha da puta Eu quero me matar com a capa, velho Que a capa Uma agonia dessa Pra pôr a manhã pra capa, rapaz Foda, mano Tá quase matando, vai Boa, cara Boa, velho Porra Otário Parabéns Filho de uma puta Não precisa xingar o rapaz assim Cara, ele fica muito alterado Caralho Ó lá, meu irmão Ó o HP do mestre aqui Chupa 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 Meu pau, arrombado Rapaz, esse cara Fala pra mim Quem é esse cara This guy is the Mela Fucking myth, mano Caralho Eu tô nervoso Eu tô nervoso Virado na peste, meu irmão Eu tô cababônica aqui Isso aí Eu vou deixar no meio por aqui Antes que dê alguma desgraça Alguma merda Cai a energia Foda-se Eu ganhei Porra Mais ou menos Tem que saber qual é o nível De som Caralho Tô apertando o x pra quê, meu irmão Uma perreia de vida do caralho Vamos lá O foda de matar esse bicho aqui É que ele é muito demorado, velho Se bobear Eu vou jogar no copo desse cara aqui Ele é chato Ele não é difícil, velho Eu sempre falei O midi não é difícil Ele é trabalhoso Você não pode apanhar Se você apanhar Você perde a boss fight É um bagulho assim, velho Tipo ele tem muito HP Tipo ele tem muito saco Não é aquele boss Que dá rage no cara, né, velho Eita que a porra Quase me pega Esse é o fudidão Esse é o último Eita Eu só tô apanhando aqui Que nem uma cachorra morrendo Não dá rage Me diram o devorador Tá escuro Caralho, que nome foda, hein, mano O copo, não Tá de boa aqui Que nome foda, hein, rapaziada Como é que pegou em mim isso aí Que eu não entendi Não dá rage Ele falou que não dá rage, né Se te xingar com os imbecis É o que? É a morte, né Tomei no cu Caralho Ele mesmo se xinga Simplesmente isso Morre 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 Essa ajuda aqui tá do caralho Vai tomar Porra Tá pegando fogo E pior que ele não tá texando quase nada Reparar, rapaziada Não, eu tô sentindo fogo Se liga, ó Fudeu aqui Fule na porra da sala do boys Arrombados do caralho Caralho Agora eu morri Tá tomando seu cu Porra O Midi não é um cara difícil Eu fui lá pra cima do problema Como é que? Bora, bora, bora Rapaz, eu não acredito Tem como não, mano Filha de uma puta, meu irmão Ele pegou luta Ué Por que ele se sentou? Doida, bicho Ué Não consegui encostar nela ainda Será que o bicho vai vir pra cima dele? Ou o bicho não ataca ele? Eu só vou comentar que meu personagem acabou de me atacar Rapaziada, eu tô dando umas pausas aqui Que eu não sei se essa música tem direito atoral, tá? Peço desculpa pra vocês aí Tá quase morrendo, bicho? Tá quase morrendo Morri aqui, né? Ai, ele me deu uma rabada Ai, ele bate muito forte Que isso, cara? Que isso Pronto, deu um truco aqui, velho Se não der certo, morri Caraca, o bicho arrombou três cara pra ajudar ele Vanecinha e o Ciri e o GG Opa Alguém curte? Cê é louco, tem como não, rapazada O bicho é tento demais Pudeu, deu média aqui, ó Olha o poderzão do bicho Na hora do foguinho, na hora da loucura Aí tem que tá sempre atento Eu aprendi isso aí na loucura Fudeu Não sei quem mandou esse Corno pular, mas tá valendo Não sei porque ele pulou não, né? Eu parei, ele pulou No meio de buraco aí da escada Filho de uma puta Então, é como eu tinha falado no vídeo passado Eu não tenho pretensão de matar o Midi Não tô nem aí pro Midi, na verdade Por quê? Porque ele, eu não acho ele difícil, velho Ele só é trabalhoso Eu sempre falei Ele é trabalhoso Ele não é um boy difícil Ele é um boy merda É aquele cara que tem muito HP e... É a mesma coisa, tá ligado? É tipo escola, velho É aquela coisa Você é um repetente na escola E foda-se, né? Você tá vendo a mesma matéria E várias e várias vezes Se foda na mesma matéria Chilo eu Quando repetir de ano É foda Então Vamos voltar aqui pro bagulho Vamos tentar terminar essa merda E tamo aí Pelo menos a OST dessa boss fight aqui É boa pra caralho Alma das cinzas Qual o nome do bicho? Rapaz, a defesa O esquiva aqui tá funcionando Até um dia desse E agora não funciona mais Por quê? Tá vendo aí? Ele demora Ele não consegue me acompanhar Já começou o negócio ruim Já começou errado Já não começou bem Eu já não consigo nem dar 4 hits no bicho mais, velho Tomar no cu Só? Só na maciota, amigo Na melindrosa Esses cus não serve de porra nenhuma, não Não tem Um bicho bravo pra caralho Parece até que ele tem um poste na mão Pronto, 360 Mais do que eu imaginava que eu tirava Mas tá valendo Por enquanto é só aquecimento Daqui a pouco começa o negócio mesmo Aham Sei É que nem aquelas pessoas que acordam Já acordam com um sorriso na cara Ai, bom dia É isso Uma pessoa assim você não confia, velho Não é uma pessoa confiável Essa pessoa mente na hora de acordar Imagina durante o dia Vai tomar no cu, meu Quem é que acorda feliz? Vai se... Não vai ter pessoas que acordam feliz, pô Rapaz, o que é isso? Eu não entendi Ele traça uma reta É humanamente impossível Você bater o bagulho E arrastar o mesmo É humanamente impossível, sim Mas isso é um jogo No tempo, tá ligado? Você traçou aquela reta pra lá Você não tem como desviar Nem um misto teleguiado, velho Rapaz, a distância, velho Eu quero usar a porra da humanidade Não posso Eu não posso por quê? Por que eu não posso? Porque ele demora Não é pra demorar É pra pegar Mas ele fodeu Tá porra Começou Começou a putaria Já deu merda logo já, velho Eu já vi que eu já vou morrer Vou usar o bagulho Ele vai dar o creio É foda É sempre na hora Ele vai dar o creio O negócio O braseiro estoura E eu morro É sempre na hora que eu preciso Na hora que eu preciso Não dá pra usar item, velho Ou seja Eu tenho que ser imortal Eu tenho que apanhar Tem que levar o ritmo Perder a HP Tem que fazer um negócio doido aqui, velho Acho que é por causa da copa, né? Eita, foda De novo Ele não vai mudar de arma nunca Ele vai ficar ali naquela Pra sempre, velho Filha de uma puta Agora eu vou pra cima Caralho Que porra é essa? Eita porra Eita porra Pô, vai tomar no cu também, né, amigo? Caralho O bagulho do cara vai até É bobo Eu pensei que tinha uma Hanes aqui Pra sempre, hein? Ele vai até a China, hein? Ele atravessa o mundo E pega no cu dele Na volta De novo É um roda roda da porra Pião do baú do caralho Caralho O bicho se lasca, hein, rapaziada Meu Deus do céu O nome é um guerreiro Mandou um jequitinho ali Ai 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 Ele vira no ponto E vai para o desvio Esse cara é foda Esse cara tem que ser estudado, pô Ele tem que levar um O exame aí da NASA A NASA tem que ver quem é esse cara aí Tem que falar com o Miyazaki Pra ver o que se passa na cabeça Daquele japonês, filho de uma puta Ah, baboso Tu tomei um banho de magia Caramba, rapaziada Realmente, o jogo é difícil Tá, pô, já era, matou Matou não, beleza Tá tranquilo Dá pra levantar Taca peste, véi Tem que fazer não aqui não, véi Não dá essa porra do silencioso Não descobri hit, né? Não sei porque eu tô brigando ainda Não sei porque eu tô brigando Eu tô no Na caixão da resistência aqui Eu tô sendo um rebelde É isso aí É rebeldia só É isso mesmo Tudo que eu fiz aqui foi rebeldia Era o barulho de ter ficado quieto Tô deixando essa bosta por aqui Então, da partida de agora Vai ser co-op mesmo Vou matar esse core nele Pra gente finalizar essa bosta jogatina Aqui já tá em tempo já Vai poder ter finalizado há anos Aquele velho brilho Aquele velho abraço Aquele velho com potência Fui Porra Estou com meus amigos O Edney Salve E o Manuel E aí? Ah, amigo Carvalho de cotista Ah, tô puto já Tô nervoso Pode falar, amigo Fica com vergonha não Concentração, né? Concentração é esse hit aí Que eu fiquei até perdido pra desviar Isso, amigo Maravilhoso, hein? Maravilhoso uma porra Vai, sai daí, sai daí Pega ele, pega ele, mano Pega ele, caralho Pega ele, viado Correria, viado Correria Ainda pegou, garoto Caralho Meu bicho, deu uma voadora aqui, velho Olha pra isso que ele me pegou Nada a ver, meu irmão Filha da puta Caralho É uma tádiva dos ninjas Caralho É um ninja Morreu Só falar, viado Me elogia, mano É igual quando eu elogio você Você morre Caralho, viado É um cara, velho Nossa Cacete, eu vou dar Na pôr Ai, que pau no cu, velho Meu irmão, velho Que atalho Desviei, porra Tive que fazer uma gambiarra aqui Porque o imundo conseguiu Desincronizar o áudio E o webcam Matou ele aí Raputa que pariu, velho Vai tomar no cu Pega esse cara aqui, caralho E ele fica conjurando Essa merda sozinha, velho Filha da puta Sujo no caralho Corra no filho de puta Caralho, velho Choquei, amei Tá quase morrendo, mano Agora Agora que ele vira um imbecil Master Cadê os brotherzinhos dele? Vai, vai Tá bom Caraca, que da hora, mano Viado Filha da puta Parabéns, velho Matou Matei Matou Aê Porra, que a garraga Parece que não Aplaudir, velho Acabava não Vai tomar no cu A agonia do caralho, meu irmão Filha da puta Vai lá, já pensou Aparece mais dois boys Do nada Muito obrigado Muito obrigado a todos Vocês que compareceram Na sua jogatina Muito obrigado Pela presença de todos E se estão reclamando Do Midi Foda-se o Midi Ei, arregou Arreguei Não ligo, velho Midi pra mim É um boys lixo Mas você... Ele arregou então Pro Midi Um boys merda Você que inaltece demais O cara, velho Porque o bicho Só tem HP grande E o mesmo moveset, velho Errou É porque você não vai lá E treta com o cara, pô Fodei Eu não tenho paciência Pra acabar daquele, não, velho Tá Difícil é esse bicho aqui Difícil é o Gael Você que dá culpa, boys Você que dá culpa japonês Foda-se Caraca, o bicho Bicho fica muito puto, velho O Gaby, eu faço o que eu quiser E vou desinstalar essa merda aqui E fim de papo O jogo acabou aqui A saga acabou junto E é isso aí Pau no cu do Midi Pau no cu do Miyazaki Pau no cu de vocês Aquele valeu, valeu, valeu Que isso, velho Se despeça aí Valeu, amigo Valeu, cara Faz a vez Com o potência Fui Caraca, mano A saga com todos os boss Sem ter todos os boss Finalmente completa O importante é terminar o jogo E ser feliz Se gostou Dá aquele like Se inscreva na zoeira Se não gostou Pau no seu cu Baixe aí a nossa extensão Do Chrome Assim você fica notificado Na moral Siga esse retardado Na Twitch Pra ficar ligado Nessa porra Todo dia Ele tá fazendo live Medir com 8 trilhões De HP Não rola Fodam-se Deixa eu dar um like aqui Rapaziada Pô Mano Que da hora Rapaziada Eu só posso falar Que mano Que da hora Assim Eu acho que eu não tenho Essa paciência que ele tem De jogar no mais treta Ficar apanhando Igual um condenado Apanhar E apanhar E apanhar E apanhar Como uma quenga Levar um cacete Todo santo dia Jogo tipo Não sei quanto tempo Ele ficou jogando isso aqui Mas é pé É pé É pé É pé É pé É pé Beleza Ele conseguiu Mas é muita pé Você tem que ser muito Mas o que você pode gostar disso aí Mas assim A gente curte A gente vê né A desgraça ali Então Vocês curtem Que eu trago Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Já dá essa moral pra gente Se inscreve no canal Já comenta o próximo react Que você quer ver aqui E é isso Um abraço Valeu E falou